Música Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Eric Vidigal, sou doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor de processo civil em curso de graduação, pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. Nessa semana nós estamos desenvolvendo o curso Processo Civil de Conhecimento e eu conto aqui no estúdio com a participação dos acadêmicos da Poliana, Lorival e da Natália. Vale lembrar que você, espectador, também pode participar diretamente conosco, enviando as suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários para o e-mail saberdireito.stf.jus.br O tema da aula de hoje é o réu no processo, ou mais especificamente a atuação do réu no processo. Nós já vimos, então, nos nossos dois primeiros encontros, uma visão geral sobre processo e procedimento, no primeiro encontro. No segundo encontro, nós trabalhamos a atuação do autor. Vimos que para que ele provoque a atividade jurisdicional é necessário o exercício do direito de ação, direito esse que é instrumentalizado por meio da petição inicial. E, a partir de agora, então, nós temos que focar a nossa atenção na atuação do réu. Esse réu que é aquele em face de quem a pretensão do autor é deduzida, ou, em outras palavras, aquele que oferece resistência à pretensão do autor. O réu para ser trazido ao processo, é claro, ele precisa tomar conhecimento oficial de que existe um processo contra ele e que ele é, então, apontado na condição de réu nesse processo. Basicamente, o meio de comunicação utilizado pelo Estado para trazer o réu ao processo é a citação, que está prevista ali no artigo 213 do CPC. Uma vez citado, nós não dispomos de espaço para desenvolver todas as formas de comunicação, todas as formas de citação, mas vamos trabalhar, então, hoje, especificamente, como que o réu pode responder à ação. Uma vez citado, esse réu dispõe de alguns instrumentos colocados pelo legislador, ali, a partir do artigo 297 do CPC, para que ele possa permanecer inerte, se defender da agressão processual e, até mesmo, contra-atacar o autor com um novo pedido, com o exercício do direito de ação feito por ele próprio, o réu. A primeira análise superficial dessa atuação do réu no processo, é a pergunta que, normalmente, o leigo faz quando ele próprio é citado em um processo, e se eu não responder a essa ação? O que acontece comigo? Basicamente, o legislador trabalha ali, a partir do artigo 319, entre os artigos 319 e 322 do Código de Processo Civil, a figura da chamada revelia. O que seria essa revelia? Revelia pode ser definido como o fenômeno, ou, na verdade, como o estado em que se coloca o réu, que é formalmente citado, mas não contesta, ou seja, ele não apresenta a sua peça de contestação, que é uma peça de defesa. Essa revelia, ela produz alguns efeitos. Na verdade, ela tem uma tendência a produzir alguns efeitos. Efeitos esses que, eventualmente, podem ou não ocorrer com a figura da revelia. Basicamente, são dois efeitos. O primeiro efeito está no próprio artigo 319, que diz que, se o réu for citado e não contesta a ação, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, nós estamos aqui diante de uma presunção legal de veracidade dos fatos. Basicamente, o autor alega, o réu tem a oportunidade de se defender refutando aquela alegação, e não o faz, tudo o que o autor alegou, o juiz está autorizado a presumir como verdadeiro. Um segundo efeito, que decorre da revelia também, está previsto no artigo 322. O 322 diz, basicamente, o seguinte, que, contra o réu revel sem procurador nos autos, os prazos correrão independentemente de intimação. O que isso quer dizer? Nós temos duas situações, e aí já é uma evolução do legislador, porque a redação original do código não contemplava essas duas situações, em que a revelia pode ocorrer. A primeira é aquela situação em que a própria parte, leiga, recebe o mandado de citação em sua residência e opta por não fazer nada. Não vou constituir advogado, não vou me defender, esse autor está errado, ele não tem razão, o que é um erro. E aí nós sabemos qual vai ser a consequência. Os fatos alegados pelo autor, em tese, serão presumidos como verdadeiros. Agora, existe uma outra situação, aquela situação em que o réu recebe o mandado de citação, constitui formalmente um advogado, outorga poderes numa procuração, e esse advogado perde o prazo para o protocolo da contestação. Nesse caso, o réu vai ser penalizado, vai sofrer com o decreto de revelia, vai sofrer os efeitos da revelia, sem que a responsabilidade seja sua. Então, o que o 322 está dizendo? Que aquele réu que não tem advogado, o processo vai, a partir do momento do decreto de revelia, correr, como o próprio nome diz, a sua revelia. Ou seja, ele não vai mais ser intimado de nada do que vai acontecer no processo. Agora, aquele réu que já tem advogado constituído nos autos, e que ficou revel em razão de um fenômeno chamado preclusão, temporal, nesse caso, ou apresentação da peça de contestação, depois do prazo que é oportunizado à defesa, nesse caso, o advogado vai, sim, ser intimado dos atos processuais, uma vez que ele já está formalmente constituído no processo. Então, basicamente, desses dois efeitos aí que a revelia produz, essa dispensa das intimações e a presunção de veracidade, presunção legal de veracidade dos fatos, a gente tem que observar o que, às vezes, é um mito, uma coisa que muitas pessoas confundem, de dizer que, automaticamente, com a revelia, o réu vai perder o processo. Isso não é verdade. O que acontece é que, diante de uma presunção legal de veracidade, realmente, a situação fica mais complicada para o réu. Agora, o artigo 321, ele diz que, por exemplo, o réu pode, revel, pode comparecer a qualquer momento no processo e recebe o processo no estado em que se encontra. Ou seja, se o advogado perder o prazo para a sua contestação, tudo bem que ele não vai poder refutar os fatos alegados pelo autor, mas ele vai poder, por exemplo, produzir prova em audiência, caso essa revelia não produza aquele primeiro efeito da presunção de veracidade. E quando que a revelia não produz esse efeito de presunção de veracidade? São três situações que estão ali discriminadas no artigo 320 do CPC. Basicamente, naquelas ações em que eu tenho um litisconsórcio passivo, toda vez que eu tenho um litisconsórcio passivo, ou seja, mais de um réu, se um dos réus contestar, simplesmente vai obrigar o autor a produzir prova das suas alegações. Então, aquele réu que ficou revel, de alguma forma vai ser beneficiado com essa contestação do seu litisconsorte. Então, a primeira situação, o 320 diz, havendo pluralidade de réus, se um deles contestar. Uma segunda hipótese, que está prevista no inciso 2 do artigo 320, diz respeito àquelas ações que têm por objeto direitos indisponíveis. Claro, se o direito é indisponível até por ato voluntário, expresso e manifestamente expresso da parte, ele é indisponível por disposição legal, não é por uma omissão que esse direito vai ser passível de disposição. Então, descorrendo objeto sobre direitos indisponíveis, também não vai haver presunção de veracidade. E uma terceira situação, uma terceira hipótese, também prevista no artigo 320, diz respeito àquelas ações que, para que seja comprovada uma determinada alegação, a lei obriga que seja apresentado um documento público. Por exemplo, para que eu discuta se eu sou proprietário ou não de um bem imóvel, a lei diz que eu só comprovo a minha propriedade de um bem imóvel com a escritura devidamente registrada no cartório do registro de imóveis. Então, se eu alego a propriedade de um bem e não junto essa escritura, não vai haver presunção de veracidade diante da revelia ou da inércia do réu. Então, basicamente, sobre revelia, que seria essa opção, uma revelia é um ato de opção, muitas vezes o réu opta por não responder ao processo, ele vai sofrer as consequências que nós trabalhamos aqui. Agora, se o réu optar por se defender, ou até mesmo por contra-atacar o réu, aí ele vai dispor de alguns instrumentos previstos em lei, e basicamente, o artigo 297, salvo engano, do CPC, diz o seguinte, que o réu poderá oferecer, no prazo de 15 dias, e aqui a gente está falando do rito ordinário, no prazo de 15 dias, em petição escrita dirigida ao juiz da causa, exceção, contestação e reconvenção. Ou seja, eu tenho três instrumentos aqui, que são completamente diferentes, o cabimento de cada um deles é muito específico, mas que podem ser manejados pelo réu, inclusive simultaneamente. Em que prazo? No rito ordinário, no prazo de 15 dias. Aquele prazo que a gente trabalha como sendo o prazo de resposta do réu. Esse prazo, ele vai ser iniciado, ele vai ter sua contagem iniciada, a partir do primeiro dia útil, o seguinte é a juntada do comprovante de citação nos autos. Basicamente, a doutrina, se nós formos analisar, não por essa perspectiva legal, porque a lei trabalha com essas três peças, mas a doutrina, para facilitar o estudo da atuação do réu no processo, ela classifica a atuação do processo em inércia, defesa e contra-ataque. Dentro dos atos de defesa, a doutrina diz que o réu pode se defender contra o processo e pode se defender contra o mérito. Se nós pegarmos aí então, o que seria uma defesa processual, uma defesa contra o processo? É aquela defesa que o réu vai desenvolver, tentando, de alguma forma, questionar, impugnar aspectos formais do processo. Normalmente, uma defesa processual leva apenas a você protelar um pouco a apreciação do mérito. Por exemplo, se eu alego que o juiz é incompetente, se eu alego que o juiz está numa situação de impedimento, essas hipóteses, após todo procedimento de apuração, vai ser definido um juiz que não esteja suspeito, que não esteja impedido e que seja competente. Então, o processo vai ter sequência. Mas, em alguns casos, nós temos algumas defesas processuais que não são apenas dilatórias, como a doutrina diz, que são defesas processuais peremptórias. Se eu, por exemplo, alego na minha defesa processual, na minha contestação, eu abro uma preliminar, por exemplo, de legitimidade passiva. Eu digo, olha, senhor juiz, eu tenho o mesmo nome do réu, mas não sou eu o réu. E aí o juiz percebe que realmente eu sou parte legítima. Nesse caso, ele vai extinguir o processo, sem resolução de mérito, a partir da minha defesa processual. E, para mim, o processo acabou. O autor vai ter que propor a ação em face daquela outra pessoa, daquele meu homônimo. Então, dentro das defesas processuais, nós temos, como eu disse, defesa processual dilatória e defesa processual peremptória. Mas os instrumentos que eu posso utilizar processuais para realizar essa defesa, essa espécie de defesa, na verdade, são dois. As chamadas exceções e as chamadas preliminares de contestação. As exceções, elas estão previstas ali, a partir do artigo 304 do CPC, 304 e 306, esses artigos trazem disposições gerais a respeito das exceções. Diz, por exemplo, que as exceções vão ter que ser manejadas no prazo de 15 dias, que elas podem ser manejadas por quaisquer das partes, que elas vão ser autuadas em apenso, que, via de regra, elas vão suspender o curso processual. E dentro dessas exceções, nós trabalhamos basicamente com três espécies. Exceção de incompetência, que aqui vale frisar incompetência relativa do juízo, já que a incompetência absoluta independe de exceção, é matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz, mas se não for, pode ser provocada pela parte por meio de petição simples, ou até na própria contestação em sede preliminar. A segunda exceção é a exceção de impedimento e a exceção de suspeição. Basicamente, suspeição e impedimento, nós estamos falando da pessoa do juiz. Incompetência, nós estamos falando do juízo. O que significa essa diferença? Que se o juiz reconhece a incompetência do juízo, os autos vão ser encaminhados para o juízo competente. Então, se o juiz da décima vara cível de Brasília entende que é incompetente para apreciar aquele pedido, os autos vão sair da décima vara cível e vão para o juízo competente. No caso da exceção de suspeição ou de impedimento, eu estou questionando a falta de imparcialidade do juiz, do magistrado. Então, nesse caso, se for constatada essa suspeição ou esse impedimento, o processo permanece sob a competência daquele juízo, mas vai ser julgado por um substituto daquele mesmo juízo. Apenas o juiz, a pessoa física, é que vai ser trocada. Essas exceções, elas estão reguladas ali a partir do artigo 307 até o artigo 311, é a figura da exceção de incompetência. Ela é manejada no prazo de resposta do réu e, claro, se não for provocada a declaração da exceção de incompetência, como nós estamos falando de incompetência relativa, vai haver uma prorrogação da competência do juiz. Ou seja, aquele juízo que antes era incompetente relativamente, diante da inércia da parte nessa argüição da exceção de incompetência, aquele juízo se torna competente e o processo segue de maneira válida e regular. No caso da suspeição e do impedimento, a gente tem algumas evoluções doutrinárias e jurisprudenciais que colocam o impedimento como uma matéria de ordem pública. O impedimento é tão forte que, mesmo depois do trânsito em julgado, aceita a propositura de uma ação recisória para desconstituir aquela decisão. Então, nesse caso, tanto doutrina quanto jurisprudência entendem que impedimento não se sujeita a esse prazo de 15 dias. As hipóteses de impedimento de suspeição, elas estão previstas no artigo 134 e no artigo 135 do Código de Processo Civil. Basicamente, a gente trabalha aí suspeição como situações mais subjetivas, por exemplo, o juiz é amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Não é uma situação que é fácil de comprovar por meio de um documento, com uma foto ou um bilhete, talvez aí é uma questão um pouco mais delicada. Por outro lado, o impedimento já é muito mais fácil de comprovar, porque são questões objetivas. No impedimento eu tenho, por exemplo, um juiz, como aconteceu comigo na época que eu advogava, eu atuei num processo em que um juiz de primeiro grau tinha atuado no processo em primeiro grau e esse processo demorou um tempo para terminar a sua primeira fase, no primeiro grau, e quando foi apelado, chegou no TRF aqui da primeira região, foi distribuído para um desembargador federal, que era o próprio juiz, já tinha dado tempo de ele ser promovido e ele estava, coincidência, claro, foi parar na mão dele, mas ele prontamente reconheceu o seu impedimento para atuar naquele processo. Superada a questão das exceções, uma outra forma de defesa processual, também que o réu dispõe, é o uso das chamadas preliminares de contestação. Aqui, eu já não estou falando de uma petição em separado como a exceção. Na verdade, a preliminar da contestação, ela é arguída na própria contestação. Porque o artigo 300 do Código de Processo Civil diz o seguinte, que cabe ao réu, ou compete ao réu, alegar na contestação toda a matéria de defesa. E aí, essa matéria de defesa que o artigo 300 está se referindo, é a matéria de defesa de mérito. Mas o artigo 301, ele diz assim, compete-lhe, porém, antes de adentrar ao mérito, alegar as seguintes situações. E aí, o 301 traz um rol extenso de situações que, quando ocorrem no curso de um processo, o réu tem que arguir em sede de preliminar. Por que preliminar? O que significaria uma questão preliminar? Basicamente, a gente pode entender uma questão preliminar como aquela questão que o juiz não tem como enfrentar o mérito se antes ele não solucionar aquela questão preliminar. E por quê? Porque dependendo do resultado dessa questão preliminar, o juiz vai extinguir o processo. Se ele acolher a preliminar, ele extingue o processo, então ele não aprecia o mérito. Se ele rejeitar a preliminar, aí sim ele pode enfrentar o mérito e aí vai depender do caso concreto qual a decisão que ele vai adotar. Essa questão preliminar não pode ser confundida com aquilo que se chama questão prejudicial. A questão prejudicial também é uma questão que vai ser resolvida pelo juiz antes do enfrentamento do mérito. Mas no caso da questão prejudicial, a solução da prejudicial vai dizer como o juiz vai enfrentar o mérito. Ou seja, ele sempre vai julgar o mérito. Só que julgar o mérito, ele pode julgar de três formas. Ele pode julgar procedente o pedido, improcedente o pedido ou parcialmente procedente o pedido. Então, eu vou julgar procedente ou improcedente? Vai depender da questão prejudicial. Exemplo, o autor pede o cumprimento de uma cláusula contratual. O réu vai e diz assim, olha, essa cláusula é leonina, esse contrato está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, ou ela é abusiva, deve ser declarada nula pelo juiz. Se o juiz reconhecer que aquela cláusula é abusiva, ele vai julgar o mérito procedente. Se reconhecer, improcedente, se reconhecer que aquela cláusula não é abusiva, ele pode vir a julgar o mérito procedente. No caso da preliminar, é diferente. Se eu suscito uma preliminar de coisa julgada, por exemplo, se o juiz acolher essa preliminar de coisa julgada e entender que aquela matéria já foi discutida em outro processo que já transitou em julgado, ele simplesmente acolhe a preliminar e extingue o processo. Então, como que funciona na prática, como funcionam essas preliminares? Muitos alunos, às vezes, têm essa dúvida, ah, mas eu tenho certeza que o réu é ilegítimo, eu tenho certeza que ocorreu coisa julgada. Mesmo diante dessa certeza, infelizmente, em razão do princípio da eventualidade, e há um formalismo um pouco exagerado aqui nessa questão, mas o réu, como diz o artigo 300, tem que trazer toda a matéria de defesa no momento da contestação. Então, ele precisa tomar um cuidado. Qual? Na hora que ele vem e se qualifica na contestação, se o juiz, fulano de tal, já qualificado, nos autos, vem à presença de vossa silêncio oferecer contestação nos seguintes termos, um, dá a preliminar de coisa julgada. Essa questão já foi apreciada, tal, 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 tal. O que vai acontecer se o juiz rejeitar essa preliminar? E o juiz pode rejeitar essa preliminar se ele entender que não está devidamente comprovada aquela situação alegada. O juiz vai passar a análise da defesa de mérito. E quando ele for procurar defesa de mérito, não vai existir defesa de mérito. E se não existe defesa de mérito, vamos pensar o seguinte, muito embora ele tenha apresentado a sua peça de contestação, ele não refutou os fatos alegados pelo autor na petição inicial. E se ele não refutou os fatos alegados pelo autor na inicial, aqueles fatos ficam incontroversos. Quando a gente analisa esse jogo de alegações entre autor e réu, a gente tem que pensar o seguinte, o réu é o maior interessado em refutar as alegações do autor. O juiz, a princípio, não precisa de prova. Eu alego, se fizer sentido aquilo que eu estou alegando, até porque a gente já viu em outras aulas, o autor quando alega, ele demonstra legitimidade, interesse, demonstra que o pedido é juridicamente possível, demonstra a causa de pedir próxima, a causa de pedir remota, que é a fundamentação do seu pedido. A princípio, muitas vezes, o juiz, apenas lendo a petição inicial, fala, esse autor tem razão. Mas o que acontece? Ele tem que respeitar o princípio contraditório, o princípio da ampla defesa. O réu pode trazer elementos aqui que façam o juiz já mudar de opinião, porque a gente tem que ser bem realista. Essa ideia de que o juiz só vai formar convicção ao final do procedimento, isso é um mito, são todos humanos. Na verdade, à medida que ele vai tomando conhecimento dos fatos, ele vai formando a sua convicção. E quando o réu é citado e traz a sua contestação, a partir do momento em que ele refuta os fatos alegados pelo autor, o que acontece? Surgem controvérsias pontuais no processo. Então, o autor diz, ele estava dirigindo embriagado, o réu diz, eu não estava dirigindo embriagado. Como é que o juiz vai ter certeza se ele estava ou não dirigindo embriagado? Ele vai precisar, então, das provas. Daí, a gente pode entender o seguinte, o objeto da prova é a própria controvérsia estabelecida pelo réu com relação aos fatos trazidos pelo autor. Se o réu não estabelece controvérsia, não precisa de prova, porque ele é o maior interessado em refutar esses fatos. Então, a partir do momento em que o réu não contesta, ele fica revel e o juiz presume verdadeiros os fatos. Agora, se ele contesta e, na contestação, ele não impugna os fatos que foram alegados pelo autor, esses fatos são tidos como incontroversos, que também vão permitir ao juiz que julgue sem a necessidade de produzir provas. Então, aqui a gente tem que trabalhar na prática, na verdade, o seguinte, eu vou arguir as preliminares quantas eu quiser e, no final das preliminares, eu vou fazer um pedido ao juiz. Ante o exposto, requer, sejam acolhidas as preliminares, caso vossa excelência as rejeite, que seja apreciada a defesa de mérito. E aí, tem que se defender no mérito, nem que seja apenas negando fato por fato. Por quê? A partir do momento que o réu negar, mesmo que ele não tenha uma argumentação lógica em cima disso, ele vai forçar o autor a produzir provas a respeito da sua alegação e isso já facilita um pouco a defesa do réu em juízo. Então, aqui, já analisamos duas espécies de defesa processual. A defesa por meio de exceções e a defesa por meio das preliminares de contestação. Avançando um pouco no exame da defesa do réu em juízo, nós podemos, agora, enfrentar aquilo que a doutrina classifica como defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Basicamente, o que seria, qual seria a diferença de uma para a outra? Primeiro, nós estamos falando agora de defesa de mérito. Mérito é o pedido, pedido que é formulado pelo autor na petição inicial. Como eu me defendo do pedido? Eu posso me defender negando, dizendo, olha, esse pedido não deve ser julgado procedente porque as coisas que o autor alegou não existiram. Ele está alterando a verdade dos fatos, ele não está agindo com lealdade e boa fé, nada disso que ele disse, ou nada disso do que ele alegou, é verdadeiro. Se eu nego as alegações do autor, eu estou diretamente enfrentando o pedido do autor. Então, aqui, eu posso dizer que a defesa de mérito direta é aquela defesa que vai ser feita por meio da impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Ou seja, o autor disse, no dia tal, o réu estava dirigindo embriagado em alta velocidade, ultrapassou um sinal vermelho, colidiu com o meu veículo, me causou um prejuízo de 50 mil reais. O réu tem que impugnar fato por fato. Então, ele vai dizer, eu não estava dirigindo embriagado porque eu sou portador de cirrose. Se eu tomar um pouquinho de nada de álcool, eu posso morrer. Eu não estava em alta velocidade porque meu carro anda no máximo a 80 por hora. É um carro velho, um carro antigo. Eu não furei o sinal vermelho porque naquele lugar tem um controle eletrônico, um radar eletrônico. E o Detran está aqui, me deu uma certidão de que não teve, meu veículo não ultrapassou aquele sinal vermelho. E, por fim, não fui eu que dei causa à colisão. O que eu tenho aqui? Uma defesa de mérito direta. Eu impugnei fatos. Agora, a gente pode perceber o seguinte, eu deixei de impugnar um fato, que foi aquele do valor do prejuízo. Eu disse que bateram no meu carro e me causaram um prejuízo de 50 mil reais. Mas, ao mesmo tempo, lá em cima eu disse que o meu carro é um carro velho, um carro que deve valer 10 mil reais. Ele não anda nem 80 km por hora. O que vai acontecer aqui? Eu impugnei, eu exerci a minha defesa de mérito direta, mas aquele fato que eu não refutei, aquele fato é incontroverso. Quando eu falo que um fato é incontroverso, eu estou dizendo o seguinte, o juiz está autorizado a liberar o autor, ou aquele que alega, na verdade, o fato do ônus da prova. Ele alegou e não vai precisar provar. Então, a partir do momento que eu deixei de refutar esse fato, confiando na minha outra linha de defesa, caso o autor consiga provar que eu realmente estava conduzindo o veículo aquele dia, e que eu dei causa ao acidente, o autor não precisa provar que o prejuízo foi na ordem de 50 mil reais. Então, esse é o perigo de, na defesa, o réu deixar de impugnar cada um dos fatos. Isso é o que se chama ônus da impugnação especificada dos fatos, que é feita, esse ônus é arcado pelo réu, na sua defesa de mérito direta. Já a defesa de mérito indireta, como o nome diz, eu não vou diretamente refutar as alegações do autor. Eu vou dar uma volta. De alguma forma, eu vou refutar, mas não por meio da impugnação dos fatos. Basicamente, a defesa de mérito direta é aquela em que eu digo, senhor juiz, eu não devo. O autor alega que eu devo, e eu estou dizendo que eu não devo. No caso da defesa de mérito indireta, seria mais ou menos o seguinte, o autor diz que eu devo e eu digo, é verdade, senhor juiz. Eu até estava devendo, até o dia da propositura da ação, mas eu já paguei. Está aqui o comprovante. Então, essa defesa é de mérito, eu estou refutando o pedido, mas eu estou fazendo isso de uma maneira indireta. Qual? Eu não nego os fatos alegados, eu reconheço alguns fatos que foram alegados pelo autor, e sobre esses fatos, o artigo 324 define, ele diz, o artigo 324, o artigo 326, se não me engano, o artigo 324, que são fatos de que ordem? Fatos impeditivos, fatos extintivos, ou fatos modificativos do direito do autor. Então, senhor juiz, eu até devo mesmo, mas não vou pagar, e não vou pagar por quê? Porque essa dívida já está prescrita. Então, a prescrição é um fato impeditivo. O autor não pode cobrar em juízo aquela dívida, porque já ocorreu esse fato impeditivo, prescrição. Então, eu estou me defendendo do mérito, mas de uma maneira indireta. Então, até aqui, a gente já trabalhou as duas formas de defesa. Defesa processual, e essa defesa processual pode ser feita por meio das exceções, ou por meio das preliminares de contestação. E, trabalhamos a defesa de mérito. Defesa de mérito que se divide em defesa de mérito direta, e defesa de mérito indireta. Avançando um pouco, a gente tem agora, então, a figura do contra-ataque processual, a figura da reconvenção, que está prevista no artigo 315 do Código de Processo Civil, regulada aí do 315 até o 318. Basicamente, o que seria essa reconvenção? A gente pode definir a reconvenção como uma ação que é movida pelo autor, desculpa, uma ação que é movida pelo réu, em face do autor, no mesmo processo em que ele, réu, está sendo demandado. E o que eu quero dizer quando eu me refiro a uma ação exercida pelo réu? Ora, se o réu está exercendo direito de ação, o réu pode formular pedido próprio. E, no caso da reconvenção, esse pedido pode até ser um pouco mais, não só abrangente, mas, de alguma forma, até, em um sentido até divergente daquele pedido que foi formulado pelo autor. Basicamente, o 315 diz o seguinte, quanto ao cabimento dessa reconvenção, que a reconvenção será cabível quando houver conexão entre a reconvenção e a ação principal, ou entre a reconvenção e os fundamentos da defesa. Que defesa? A defesa que foi feita por meio da contestação. Então, aqui, quando que eu tenho conexão? Apenas para lembrar um assunto que nós tratamos ali no nosso segundo encontro. Eu tenho conexão quando eu tenho identidade da causa de pedir ou do pedido. Então, se houver identidade da causa de pedir ou do pedido da reconvenção com a ação principal, é suficiente para que seja cabível a reconvenção. E, além disso, se houver uma conexão com os fundamentos da defesa, também será cabível essa reconvenção. Uma questão interessante que tem que ser chamada a atenção aqui, até porque é um ponto polêmico, muitas vezes se discute, é cabível reconvenção sobre reconvenção? Ou seja, o autor move a ação, o réu contesta e apresenta a reconvenção. E, na hora que o autor é chamado a se posicionar sobre a reconvenção, ele vem e apresenta uma outra reconvenção? Isso é negativo. Isso não é possível no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Em primeiro lugar, nós podemos trabalhar aqui com a interpretação literal. O artigo 316, salvo engano, diz que o autor reconvindo, que será o réu da reconvenção, ele vai ser citado, na verdade, desculpa, ele vai ser intimado, ele não vai ser citado, como ocorre com a ação principal, e não vai ser pessoalmente, vai ser na pessoa do advogado, porque o advogado já está constituído nos autos. E, uma vez intimado na pessoa do advogado, o código diz que o autor reconvindo vai ser intimado para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Ele não diz que o autor reconvindo poderá responder a ação no prazo de 15 dias, mas que ele poderá apresentar contestação. Então, aqui, a interpretação que tem que ser dada é mais restritiva mesmo. de todos os atos de resposta do réu, o autor reconvindo somente poderá utilizar a contestação no prazo de 15 dias, até porque essa reconvenção está sendo trabalhada aqui dentro do rito ordinário. Vale lembrar, diante dessa colocação, que no rito sumário, muito embora não seja cabível o manejo da reconvenção, a legislação permite a utilização pelo réu de uma figura chamada pedido contraposto. Esse pedido contraposto, ele é formulado na própria peça da contestação. E, a diferença básica aqui, para a reconvenção, é que, além de ser formulado na peça da contestação, o pedido contraposto é mais restrito. Por quê? Porque ele tem que estar fundado nos mesmos fatos que foram alegados pelo autor na inicial. Ou seja, a reconvenção é mais abrangente. Eu tenho reconvenção desde que haja conexão com a ação principal ou com os fundamentos da defesa. No caso do pedido contraposto, lá no rito sumário, que também existe no rito sumaríssimo, esse pedido contraposto só pode ser formulado se ele estiver fundamentado nos mesmos fatos alegados na petição inicial. Ou seja, vai ter a mesma causa de pedir. Uma outra observação importante a respeito da reconvenção, o artigo 299, ele diz o seguinte, a reconvenção e a contestação serão apresentadas simultaneamente em petições distintas. Ou seja, ao contrário do pedido contraposto que é formulado na própria contestação, se eu quiser reconvir, eu preciso apresentar uma petição de contestação e uma petição de reconvenção. E mais do que isso, as exceções, além de serem peças distintas, essas exceções vão ser autuadas em apenso. Isso é o que dispõe esse artigo 299. Uma vez que o autor reconvindo seja, então, intimado da reconvenção, ele vai apresentar a sua contestação. E aí o artigo 318, salvo engano, diz que ao final do procedimento, quer dizer, essa fase postulatória, tanto da ação principal quanto da reconvenção, ela impediu o avanço da fase instrutória, ou seja, da produção de provas na ação principal. Então, a gente já pode deduzir que a produção de provas vai ser feita simultaneamente, para a ação principal e para a reconvenção. E aí o artigo 318 dispõe o seguinte, que o pedido da ação principal e o pedido da reconvenção vão ser julgados também numa única sentença, simultaneamente, então. Claro, primeiro, vai haver um relatório comum, tanto da ação principal quanto da reconvenção. Num segundo momento, o juiz passa a fundamentar a sua decisão com relação à ação principal, e aí profere, então, a parte expositiva. Logo em seguida, ele passa a fundamentação da sua decisão da reconvenção, proferindo, então, a parte expositiva relativa à reconvenção no seu julgado. Então, será uma única sentença resolvendo duas ações diferentes. A gente pode trabalhar algumas situações aqui, que são polêmicas também, que são exceções aí no sistema da reconvenção, que são interessantes de se chamar a atenção. A primeira delas diz respeito ao manejo de reconvenção em ações de natureza dúplice. O que seria uma ação de natureza dúplice? Basicamente, a gente trabalha aí com a ideia, por exemplo, das ações possessórias. Uma ação de natureza dúplice é aquela ação que a negativa do pedido do autor já implica no reconhecimento de uma outra situação jurídica para o réu. Por isso, o exemplo das ações possessórias é o exemplo ideal. Quando se pega, por exemplo, uma ação de reintegração de posse. Ora, a posse é uma situação fática. Eu saí de casa e alguém foi lá e invadiu o meu espaço de terra. Quando eu volto, quero entrar na minha casa, ela está ocupada. Eu vou ao juiz, então, e entro com uma ação de reintegração de posse. Se o juiz negar o meu pedido de reintegração de posse, ele já está reconhecendo o direito daquele possuidor de permanecer na posse. Então, eles não precisariam apresentar uma reconvenção com o pedido de manutenção na posse. Bastaria, na contestação, dizer não, a minha posse é legítima. Eu quero continuar aqui. Que julgando improcedente o pedido de reintegração de posse, automaticamente está se reconhecendo o direito daquele possuidor de permanecer na posse. E o oposto também. Se quem tivesse proposto a primeira ação fosse esse novo possuidor, uma ação de manutenção na posse, eu não precisaria reconvir requerendo a reintegração de posse. Porque se aquela manutenção na posse fosse julgada improcedente, automaticamente estaria reconhecido o meu direito de ser reintegrado na posse. Uma outra questão que é interessante a respeito das reconvenções ou da reconvenção, ela está mais no plano legislativo, no plano normativo. Nas discussões que estão sendo travadas durante a tramitação do projeto do novo Código de Processo Civil. Aqui é interessante porque existe uma divergência muito grande na doutrina. Vários doutrinadores e aplicadores do direito, operadores, juízes, advogados, membros do Ministério Público, sustentam que a reconvenção é desnecessária. O pedido contraposto funciona muito bem no rito sumário, funciona muito bem no rito sumaríssimo e que talvez fosse o caso, até para evitar uma burocratização excessiva do procedimento, que fosse permitido também ao réu, no rito ordinário, formular um pedido contraposto. Porque a reconvenção implica numa nova petição, numa nova intimação, numa nova produção probatória, enfim, são questões que alargam o espectro de cognição do magistrado e que isso, às vezes, pode até resultar num julgamento não tão adequado, não tão justo, mas existem aqueles outros que entendem, sim, o cabimento, a necessidade da figura da reconvenção. Como que isso está hoje, no anto das discussões do novo Código de Processo Civil? Basicamente, a comissão de juristas, presidida pelo eminente ministro Luiz Fux, um dos grandes processualistas brasileiros, apresentou, no seu anteprojeto, a ideia de retirada da reconvenção do Código de Processo Civil. A ideia de agilizar os procedimentos, até porque, segundo o próprio ministro, sempre tem defendido em suas entrevistas, o que norteou a atividade da comissão de juristas do Senado, foi a implementação daquele princípio constitucional da razoável duração do processo. E, junto com a reconvenção, também, houve a ideia da eliminação da ação declaratória incidental. Eu mesmo participei de um encontro em que o ministro Fux disse que alguns desses instrumentos foi feita uma pesquisa e não foi encontrado mais de quatro utilizações. O Código é de 73. E, desde 73 para cá, algumas figuras, como nomeação autoria, ação declaratória incidental, apenas quatro utilizações, ou seja, o que demonstraria que não é necessário a presença dessas figuras no Código de Processo Civil. Desse modo, então, a comissão propôs a retirada da reconvenção. Essa proposta da comissão foi acolhida pelo Senado Federal e, com a remessa do projeto para a Câmara dos Deputados, o projeto está sendo analisado agora por vários subrelatores que depois apresentarão seus textos parciais para o relator do projeto, mas, pelo que a gente tem acompanhado, infelizmente, alguns desses subrelatores têm defendido a necessidade do retorno da reconvenção. Particularmente, eu acredito que a reconvenção poderia, sim, ser convertida num pedido contraposto e, com isso, assegurar uma maior agilidade na tramitação dos processos. Então, basicamente, o que a gente tem até aqui a respeito da atuação do réu em juízo? O réu é trazido por meio da citação. O réu, ele pode, é um direito dele, ninguém é obrigado a contestar, ninguém é obrigado a responder a ação. É um direito dele permanecer inerte. Agora, é claro, ele permanecendo inerte, o que vai acontecer? Ele vai sofrer as consequências processuais. A contestação não é um dever processual, não é uma obrigação processual, é um ônus processual. Um ônus, quando não cumprido da maneira adequada, provoca uma sanção processual. Não vai gerar direito para outra parte, mas provoca uma sanção processual e a gente analisou isso já com a figura da revelia. No caso, se o réu optar pela defesa, ele vai poder se defender de várias formas. A defesa processual, defesa de mérito. Nessa defesa processual, ele pode se utilizar das exceções de impedimento, competência, suspeição e daquelas preliminares de contestação. Aqui tem uma questão interessante para abordar ainda no âmbito da exceção de impedimento e de suspeição, que eu não comentei até aqui, e que é muito fácil de identificar no dia a dia processual. O que acontece, muitas vezes, os julgamentos de maior repercussão são realizados pelos tribunais, como o Supremo Tribunal Federal agora vai enfrentar o famoso caso do Mensalão, mas existem outros casos muito polêmicos, que muitas vezes, em razão até do grau elevado em que esse julgamento está sendo realizado, ou seja, são muitas vezes magistrados que participaram em outros momentos de sua vida profissional, exerceram outras funções, como ministro de Estado, ministro da Justiça, ou advogado da União. É muito comum a gente ver um magistrado se declarando impedido, antes mesmo que alguém venha e provoque a declaração de impedimento ou de suspeição por meio de uma exceção dessas, mas o magistrado se adianta e ele vem e se declara impedido de participar do julgamento, mas não declina o motivo. Ele diz, por razões de foro íntimo. E aqui é a observação que eu quero fazer. Quando se fala em impedimento, eu coloquei para vocês que uma diferença básica do impedimento para suspeição diz respeito à objetividade e à subjetividade. As hipóteses de impedimento que estão previstas no Código de Processo Civil são hipóteses que trabalham com figuras de fácil comprovação, situações que objetivamente a imparcialidade do juiz está comprometida ou pode estar comprometida e por um cuidado que é até necessário do legislador, é melhor que esse juiz se afaste do julgamento. Já a suspeição, a gente trabalha com essas situações mais subjetivas, amizade íntima, juiz inimigo de uma das partes. E aí cabe a indagação. Será que um magistrado pode se declarar impedido por razões de foro íntimo? Se foro íntimo é uma questão subjetiva? E a resposta é claramente não. O artigo 134 do CPC, salvo engano, é o que dispõe sobre as hipóteses de suspeição, mas é o artigo que dispõe sobre as hipóteses de suspeição que prevê em seu parágrafo único a possibilidade de o juiz se declarar por razões de foro íntimo suspeito. Mas na prática, o que acontece? Ao invés de se declarar suspeito por razões de foro íntimo, os magistrados optam pelo uso da expressão impedido por motivo de foro íntimo. E aqui a gente tem que trabalhar é um problema da própria linguagem, é um problema da nossa cultura. No momento em que o Brasil amadurece a sua democracia e o papel atuante da imprensa e do Ministério Público, diante também desse contraste, uma democracia em pleno amadurecimento com instituições sendo fortalecidas a cada dia. E um outro contraste, que é uma população ainda muito grande de analfabetos, de pessoas sem um grau cultural mais apropriado para fazer, exercer esse controle diretamente, vamos pensar o que aconteceria se, por exemplo, um ministro do Superior e Pernambuco de Justiça se declarasse suspeito para julgar um determinado traficante de drogas. Na opinião pública leiga, muitas vezes, se dizer suspeito é levado para um outro sentido. Ah, esse juiz é suspeito, é melhor ele não julgar, o que ele está escondendo? E logo em seguida, haveria uma outra cobrança da sociedade no sentido de investigar esse magistrado. E por essa razão é que os magistrados, e não por desconhecimento da lei, mas é por essa razão que os magistrados optam, então, por se declarar impedidos por razões de foro íntimo. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, de mais um encontro, esse terceiro encontro, em que nós estamos discutindo a atuação do réu no processo. e eu creio que seja oportuno abrir esse pequeno espaço de tempo final que nós temos aos acadêmicos para suas perguntas. Quem tem perguntas sobre o tema de hoje? A Poliana. Qual a possibilidade de se alterar o sujeito passivo do processo, mesmo após iniciar a demanda? A pergunta da Poliana, ela, de alguma forma, se relaciona com a pergunta que o Lourival fez ontem, sobre a variação na relação processual. E é extremamente interessante essa possibilidade de alteração do polo passivo na relação processual, porque, basicamente, a gente tem uma situação, aquela situação em que o artigo 62, se não me engano, prevê que, se o réu detiver a coisa alheia e for demandado em nome próprio, ele deverá nomear a autoria o proprietário ou o possuidor. O que isso significa? A gente está falando de um meio de intervenção de terceiros chamado nomeação-autoria. O nome é meio confuso, mas a ideia é o quê? O autor indicou o réu errado. Esse réu, sabendo que é errado, que é ilegítimo, ele vai dar o nome do réu certo ao autor. Então, por isso, ele vai nomear ao autor quem seria o réu correto. E é cabível em duas situações, essa nomeação-autoria. Quando eu estou falando do detentor, de uma coisa alheia, então, eu estou em poder de uma coisa que não me pertence e causa, provoca um dano e a pessoa, o dano foi causado a você, por exemplo, e você quer me processar em razão da coisa, mas aí você deveria processar, então, o proprietário. Porque a diferença aí básica, proprietário, possuidor e detentor, proprietário exerce posse, possuidor exerce posse. Quem exerce posse, exerce deveres e direitos com relação ao bem. Agora, o detentor, numa relação, proprietário-locador, possuidor-locatário, caseiro. Caseiro é o detentor. Ele só tem obrigação, ele não tem direito nenhum. Então, se eu só tenho obrigação aqui de cuidar e você quer me demandar achando que eu sou dono da casa, porque a minha, a casa está provocando um problema de infiltração, eu tenho que dizer, olha, eu não sou dono. O dono é fulano de tal, eu só sou aqui mero detentor. E uma outra situação, aí já o artigo 63, que prevê, no caso em que eu pratico um ato no cumprimento de um mandato, então eu não excedi os limites do mandato, eu pratiquei nos limites do mandato, e aí eu sou demandado, eu vou dizer, o réu legítimo para figurar aqui é o mandante, eu só sou mandatário, eu só fiz o que foi, o que eu fui mandado. Então, nessa situação, o que acontece? Eu digo para o autor que eu sou parte legítima. Se o autor concordar, o autor vai pedir a citação do nomeado. E aí, se o nomeado concordar, a gente vai trocar de lugar. O nomeado vem para o polo passivo e o réu nomeante, por meio de um fenômeno chamado extromissão processual, ele se retira da relação processual. Então, é possível, sim, essa alteração do polo passivo da relação processual por meio dessa figura da nomeação de autoria. Lembrando que a nomeação de autoria também é uma modalidade de intervenção de terceiros que vai ser, pelo menos pelo projeto que já está aprovado no Senado, do novo Código de Processo Civil, retirada do ordenamento jurídico. Porque, como alguns doutrinadores gostam de brincar, nomeação de autoria é que nem cabeça de bacalhau. Ela existe no Código de Processo Civil, mas ninguém nunca viu como que funciona, porque não existe uma petição de nomeação de autoria para que a gente possa estudar. Outra pergunta? Professor, o que é a preclusão e como ela pode afetar a atuação do réu no processo? A preclusão, Natália, ela, na verdade, é o grande temor das partes. A preclusão, o que seria a preclusão? A preclusão é um fenômeno que causa um impedimento para a prática de um determinado ato processual. E essa preclusão, ela é classificada em três espécies. A chamada preclusão temporal, a preclusão consumativa e a preclusão lógica. Para o réu, especificamente, vou trabalhar aqui três situações. O réu não contestou no prazo. Chega no décimo sexto dia, o advogado protocola a sua petição, a sua contestação. Nesse caso, ocorreu o chamado fenômeno da preclusão temporal, ou seja, o réu passa a sofrer um impedimento para a prática de que ato? O ato, resposta do réu, em razão do decurso do tempo. A preclusão consumativa é aquele impedimento que surge em razão da prática do ato. E essa preclusão consumativa vai impedir, então, que ato, se o ato já foi praticado? O outro ato da mesma natureza ou a complementação daquele ato. Por exemplo, se eu chego e apresento a minha contestação no quinto dia, aí no sexto dia do prazo de resposta eu falo, ah, mas eu quero reconvir. E eu vou no sexto dia apresentar uma reconvenção, essa reconvenção não vai mais ser aceita, porque os atos todos têm a mesma natureza aqui, resposta do réu. Eu já pratiquei um ato de resposta do réu. E vocês lembram daquele artigo 299 que eu falei lá atrás? Elas têm que ser apresentadas simultaneamente. Sob pena de quê? De preclusão consumativa. Apresentando uma, fica consumada, a preclusão consumativa alcança o outro. E aí que vem o perigo que é interessante observar. Se eu apresento a petição, e eu tive uma aluna que uma vez fez isso no estágio dela sem querer, porque ainda não tinha aprendido isso. Ela apresentou a petição de reconvenção no prazo e ela tinha esquecido a petição de contestação no carro, foi para o tribunal com um monte de petição e para ganhar o tempo ela já protocolou. Desceu para buscar a petição de contestação. Quando ela voltou, essa petição já não vai mais ser aceita, porque preclusão consumativa e o réu vai ser declarado rével. A reconvenção vai ser processada, mas a contestação não. E por fim, a preclusão lógica, rapidamente, em razão da lógica. Eu não posso, se eu pratico um ato, às vezes eu não posso praticar outro. Então, por exemplo, como que ocorre a preclusão lógica? Se eu, no prazo de contestação, apresento a contestação, porque a preclusão lógica é uma espécie de preclusão consumativa, eu não posso depois querer dizer que o juiz é incompetente relativamente, porque quando eu apresentei a contestação eu não aceitei a competência, então aceitar a competência e questionar a competência são atos logicamente incompatíveis. Então, essa é a ideia da preclusão lógica. Bom, estamos chegando ao fim de mais um encontro, nosso terceiro encontro, em que hoje nós discutimos a atuação do réu no processo. Nesse encontro de hoje, nós vimos que o réu é trazido para o processo por meio da citação e que a partir da citação o réu pode permanecer inerte, ele pode se defender e ele pode contra-atacar. Basicamente, nós vimos ao tratar da inércia do réu a figura da revelia, os seus efeitos, as hipóteses em que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Depois, nós vimos também que em sede de defesa, o réu pode utilizar dois tipos de defesa, a defesa processual e a defesa de mérito. E essa defesa processual, ela pode ser exercida por meio das exceções de incompetência, impedimento, suspeição e por meio das chamadas preliminares de contestação. E no plano da defesa de mérito, existem duas formas de se defender contra o mérito, a defesa de mérito direta e a indireta. A direta é aquela em que ocorre a impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor e a indireta é aquela que o réu não rejeita os fatos, ao contrário, ele acolhe os fatos, mas sobre esses fatos ele traz fatos novos, modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Por fim, nós analisamos a figura da reconvenção, que seria o contra-ataque processual. Vimos as hipóteses de cabimento, o procedimento da reconvenção e, por fim, que essa reconvenção vai ser decidida numa única sentença, muito embora estejamos tratando de duas ações, uma movida pelo autor e uma movida pelo réu. E com isso chegamos ao fim de mais uma aula. Lembrando sempre que você, espectador, pode participar conosco, é sempre bem-vindo a sua participação, uma participação direta, efetiva, que pode ser realizada por meio do envio de suas dúvidas, de suas sugestões, seus comentários. Lembrando também que você, espectador, pode participar diretamente aqui conosco, enviando suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando também que essa aula e todas as outras que nós já estamos aqui desenvolvendo podem ser acessadas no endereço www.youtube.com barra saberdireito aula. E convido também você, espectador, a conhecer os outros produtos da família Saber Direito no endereço www.youtube.com barra saberdireitodebate e www.youtube.com barra saberdireitoresponde E é isso aí, com isso encerramos mais uma aula e até o próximo encontro. Música